e aí galera canal beleza terça-feira aí foi o dia de pulverização aí fazendo com cálcio e tinha bastante tomate com umas manchas eu vou tá mostrando para vocês aí obrigado eu um inscrito do canal que comentou aí né que podia ser aí ele comentou podia ser falta de cálcio né aí eu também tô achando que a falta de cálcio aí eu não tinha feito nenhuma aplicação aí com cálcio e aí é é o mesmo problema que dá no tomate né se faltar cálcio no tomate ele dá o fundo preto né então é como se fosse um fundo preto assim na verdade ele dá no meio no fundo né ó aqui um pimentão vai dar meio na na verdade é o fundo do pimentão né viu aí fazer para controlar aí vamos ver se dá uma controlada aí ontem eu fiz aplicação com um startup para prevenir né um preventivo aí contra a acho que é a antracnose se não tô enganado a mangueira fica bem pesada tem que segurar firme com a mão dele mas é rapidinho né se fosse passar com a bomba de 20 aí ia umas duas ou três bombas aí ia mais de uma hora para passar e assim não vai nem 20 minutos bem rapidinho para passar é muito bem prático passando na hora mais fresca do dia hoje choveu aí agora saiu o solzinho eu não ia estar fazendo aplicação mas daí saiu o sol daí aproveitar né não chovendo até amanhã meio dia né pegando um sol né a planta já absorve o cálcio aí usando EPI né como não é um veneno tóxico né é é nutriente não está usando massa é é máscara só luva essa semana eu catei duas caixas aqui catei os maiores né ó como esse pé aqui tem bastante ó ó aqui ó um com fundo aqui ó tomate um tomate pimentão né bem bonito mas ó deu isso aí ó a outra aqui ó bem bonito né também deu ó que dó aí vamos ver se a gente corrige né pra que esses de cima não venha com isso né ó tá segurando em cima já olha aí pra torcer que não não dê esse fundo preto nesses aqui fica bem passado ó ó ó pra vocês verem aqui ó vou entrar aqui que não é bem tóxico né quando o produto é tóxico eu fico longe hein mas ó fica bem passado pega o uniforme aí aqui por isso que eu colhi antes né pra passar o produto aqui né mas é isso aí galera vou ajudar o Matheus aqui se não o motor começa a parar lá talvez ele falte o produto né mas é isso aí galera até o próximo vídeo